Fala galera, salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Catazinha aqui, bora de dicas para Libertadores aí no Repitaco, 6 jogos para a gente estar analisando, última rodada aí da primeira fase, então vem comigo, assiste esse vídeo até o final, se você gostar, é claro, do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreve para mais dicas, tamo junto, bora lá! Então vem comigo, bora lá falar desses 6 jogos aí, lembrando que a última rodada da primeira fase aí da Libertadores, alguns jogos ali já resolvidos, outros nem tanto assim, algumas equipes já classificadas, outras buscando a classificação e quem sabe aquela vaga ali na Sul-Americana, beleza? Olha só, abrindo a rodada ali a gente tem Atlético Paranaense contra a Alianza Lima do Peru, né? Lembrando que o Atlético Paranaense já está classificado, né? A disputa aqui agora é para ver quem fica com a primeira colocação, beleza? Lembrando que o Atlético Paranaense é bem favorito ali contra o Alianza Lima, que é um dos piores times aí desse grupo. Próximo jogo ali também às 19h, jogo do mesmo grupo ali do Atlético Paranaense, Libertar do Paraguai contra Atlético Mineiro. Aqui a situação é o seguinte, o Atlético Mineiro, apesar de ser o segundo colocado, está bem encaminhado ali para a vaga, vai pegar uma pedreira, porque pega o terceiro colocado, que é o Libertar, que caso vença esse jogo, né? Consegue ali empatar em número de pontos e pode até se classificar em segundo, podendo deixar ali o Atlético Mineiro de fora aí da segunda fase da Libertadores. Então, o Atlético Mineiro precisa aqui pelo menos de um empate. Jogo difícil para o Atlético Mineiro, visto que vai jogar fora de casa aí, beleza? E o restante dos jogos aqui, todos às 21h. Lembrando que os jogos das 19h ali, a gente vai ter as escalações, isso nos ajuda bastante aqui para a gente estar montando os nossos times lá no nosso aplicativo do Repitaco, beleza? Olha só, River Plate contra The Strongs aí, né? O River Plate maior favorito aí da rodada, jogando contra The Strongs. The Strongs é o seguinte, vacilou na última rodada, acabou perdendo de virada em casa para o Esporte Cristal, e embolou ainda mais esse grupo ali, né? O River Plate é o segundo colocado, precisa somente ali da vitória para estar encaminhando a classificação. No entanto, não é tão simples assim, né? Veja lá, já já a gente vai falar do outro jogo ali, vocês vão ver que não é bem assim. Olimpia do Paraguai contra Melgar, aqui nesse grupo, galera, os dois times ali, tanto o Olimpia quanto o Atlético Nacional, já estão garantidos na próxima fase. Melgar e Patronato aí cumprem basicamente ali tabela, né? Não tem mais nenhuma pretensão, a briga dos dois times ali é pelaquela vaga ali na Sul-Americana, beleza? Olimpia muito favorito ali diante do Melgar, o Atlético Nacional muito favorito diante do Patronato, né? Lembrando que o Olimpia, na última rodada aí da Libertadores, conseguiu ali no confronto direto diante do Atlético Nacional, vencer o Atlético Nacional e tomar a liderança desse grupo, algo bem importante aí para o Olimpia. E fechando a rodada, a gente tem Fluminense contra a Sporting Cristal. Sporting Cristal, conforme falei para vocês ali, conseguiu aí sobrevida, né? Na Libertadores, conseguiu uma vitória importante lá na altitude contra o The Strongs e foi de virada, né? Então, o time se mantém vivo e caso, por exemplo, aqui, ou empate ou vença aqui o Fluminense, pode até, quem sabe, conquistar ali uma vaga para a próxima fase. Então, complicaria até a vida do Fluminense. Então, o Fluminense precisa da vitória ou, pelo menos aqui, minimamente do empate para poder estar disputando a segunda fase ali da Libertadores, beleza? Então, é isso, ó. Segue a gente aí nas redes sociais, principalmente aqui no Instagram, tá? Vou deixar os links todos na descrição desse vídeo. ou, então, se você buscar aí em qualquer rede social por arroba Catazin, você vai nos encontrar. Então, segue a gente lá e a gente posta as nossas informações lá, bastante dicas para vocês aí. Super Top 3.bet é a nossa casa de apostas aqui. Vou convidá-los a vir fazer essas apostas aqui também na Super Top 3.bet. Para isso, vou deixar o link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário a fixar. O que você tem que fazer? Ir lá e clicar nesse link aí, fazer o seu cadastro, porque você vai ter ali algumas vantagens. A primeira delas é no primeiro depósito que você fizer ali na Super Top 3.bet, você vai ganhar dobrado, ou seja, faz um depósito de 5, ganha 10, faz um de 10, ganha 20, faz um de 20, ganha 40, faz um de 50, ganha 100 e assim por diante, até o limite ali de 200 reais. Sem contar que você tem Super Odds exclusivos no decorrer da semana, ou seja, a semana tá boa aí, tem vários jogos, então aproveita e vai lá e faz os seus jogos, mas vai através do meu link. Tem também cashback exclusivo. O que é o cashback, galera? Quanto mais você joga, mais cashback você tem ali, ou seja, você vai ganhando um dinheirinho ali, né, das suas transações ali que você fizer, principalmente se você vencer. E tem aí também sorteios semanais. Caso quebre a banca ali ou dá um hedge aí durante a semana, tem os sorteios semanais ali, você pode estar concorrendo, mas para isso tem que fazer as suas apostas aí na banca virtual aí, beleza? Então tem que ir através do meu link aqui e fazer o seu cadastro, ir lá e fazer as suas apostas, porque você vai estar ganhando de toda maneira, beleza? Vem com a gente aqui, ó, link na descrição e também no primeiro comentário afixado. Bora lá dar uma olhada aqui nos favoritos da rodada, galera. Aqui, ó, o Atlético Paranense é favorito diante do Alianza Lima, tanto para a SG, quanto para a vitória, para gols aqui também, tá? O Libertar, aqui é o jogo mais equilibrado, o Libertar e o Atlético Mineiro, claro, o Atlético Mineiro ali precisa empatar ou vencer o jogo para poder se classificar, e o Libertar só a vitória interessa, só a vitória interessa por o Libertar, então vai correr atrás dessa vitória de todo jeito, tá bom? Atlético Nacional da Colômbia contra o Patronato, muito favorito aqui, inclusive o melhor SG, né, porque esse Patronato é bem ruim. Fluminense aqui contra o Sporting Cristal, Fluminense bem favorito, né? O Fluminense, você sabe, né, não tem conseguido segurar os SGs aí, vocês têm visto isso muito bem, né? Mas aqui é Libertadores, a coisa muda um pouco de figura, tanto que o Diniz aí poupou no final de semana, né, pensando nesse jogo aqui. Olimpia contra Melgar também, o Olímpia bem favorito, e River Plate, maior favorito aqui, com grande chance ali de fazer gols, melhores ataques aí, conforme falei para vocês, Fluminense e River Plate, e ali no caso, o Atlético Paranaense jogando de casa contra o Alianza Lima, esse time do Alianza Lima também é bem ruim, né? Até quase o mesmo nível aqui do Patronato, mais ruim ainda, né? O Patronato aqui, se eu não me engano, ele joga a segunda divisão argentina, só para ter ver o nível aí do time, né? O time está na Libertadores jogando a segunda divisão argentina, beleza? Se você quiser ter acesso a todo esse conteúdo aí, muito mais, tem muita coisa aí, galera, muita coisa mesmo aí. Essa é só uma das planilhas ali que a gente entrega fora, áudio análise, né, times exclusivos, times prontos aí na palma da sua mão. Então, se você quiser ter acesso, é só clicar aí no primeiro link da descrição, vai lá e adquire o nosso plano, tem duas opções de plano lá, o R$29,90 o mensal, né? Durante o mês lá, você fica, você paga apenas R$29,90 lá, testa o plano, se gostar, pode renovar. E tem um anual aí por R$89,90, dá para dividir até três vezes, dá para pagar no Pix ali, os dois planos, né? E aí você vai ter acesso a infinidade de conteúdos aí na palma da sua mão, que vai te ajudar a ser lucrativo. Muita gente aí tem entrado, tem conseguido ser lucrativo já nos primeiros dias aí e recuperado esse investimento aí, né? Ou no mensal ou no anual. Então aproveita essa super promoção aí, vai lá e clica lá e adquire o nosso plano. Vem comigo, bora lá montar agora os nossos times. Então vamos lá, já estamos aqui no nosso aplicativo do Epitaco, vou montar dois times para vocês aí, tá, galera? Na Libertadores. Lembrando ali que você já sabe como é que é esse tipo de liga, né? Liga que vale uma premiação altíssima, você tem que investir mais ali, né? Tem que colocar mais SGs, porque pode acontecer de tudo, beleza? E não deixa de me seguir aí nas redes sociais e entrar nos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram, todos na descrição desse vídeo. Vamos lá, galera, vamos começar aqui. Ali eu já passei nos melhores SGs, já dei bastante dicas para vocês ali. Olha só. Aqui, galera, deixa eu me ver. A defesa do Atlético Nacional. Não tem a do Atlético Paranaense, vamos com a outra defesa, tá? Lembrando que o Atlético Nacional não é um grande fã aí dos SGs, não, tá? É um time que, se eu não me engano, só segurou um SG em toda a competição aí da Libertadores. Então ficar de olho nisso aí. Mas eu vou estar apostando aqui no Atlético Nacional. E aqui do meio para frente, vamos lá, a gente tem ótimas peças. Dela Cruz, Nátio Fernandes, John Arias, né? Tá jogando muita bola, já vou colocar o John Arias aqui. Olha, Henrique Ganso, Ezequiel Barco. Gosto do Ezequiel Barco jogando em casa, né? Esses meias aí do River Plate jogam muita bola, né? São caras que pontuam muito bem. Vitor Bueno, né? Tem pontuado muito bem, tem jogado muita bola ali, né? O cara das assistências aí desse time do Atlético Paranaense. Yoshimai Yotun, né? Apesar de ser volante, ele também tem sido participativos ali, né? Bem importante aí na última vitória ali contra o The Strongs. Alejandro Silva, né? O Cristian ali também é outra opção interessante, né? Do Atlético Paranaense. Diego Gomes aqui do Libertar, principalmente jogando em casa. Jogo importantíssimo aí para o Libertar. Dá para a gente apostar nele ali, né? O Hugo aqui e Fernandes ali do Olímpia. Jogo bem interessante para a gente estar colocando esses meias aí do Olímpia, né? Jogo mais fácil ali, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Álvaro Quiroga, Rascaíta, Damian Arce ali, né? Jader, John Duque, João Torres, Jader, aqui do Atlético Nacional. Eu acho que é isso, basicamente. Vamos ver aqui quem a gente vai colocar. Nelson De Ossa também gosta bastante ali do Atlético Nacional. Jogo bem interessante para ele. Cara, Hugo Fernandes, Alejandro Silva. Alejandro Silva, eu acho que é o meia melhor aqui, mas é um cara que precisa do gol, né? O Hugo Fernandes já é um volante ali, um cara de média básica. Hum, pensando aqui... Rodrigo Alejandro, volante, Enzo Pérez. É um cara que joga mais à frente. Nath Fernandes, De La Cruz, volante também ali, né? Alvo do Flamengo aí. Caraca, que dúvida. Tem muitos bons nomes, né? Ah, meu Deus do céu. Ó. Igor Gomes. Cara, eu vou de Enzo Pérez, não. Vou de... Vou de De La Cruz. Tá, vamos dobrar ali no meio de campo. Aqui, Vitor Roque, a fase imonstruosa, né? Do Vitor Roque. Tá jogando muita bola. Lucas Beltrão ali vale muito. Guilherme Paiva, do Olímpia. Fernando Cardoso. Aí eu já vou com o Fernando Cardoso. Prefiro ir com alguém aqui no ataque. Bernardo Cuesta, né? Brian Palacios. Thomas Angel ali, né? Do Atlético Nacional. O Atlético Nacional já vai até um pouco mais ali reserva, né? Já tô até com medo aqui, porque o time tá classificado, né? Roque Santa Cruz. Parece que não acaba nunca o futebol desse homem. O homem tem 200 anos que joga. Vamos de cano, né? Jogando em casa. Precisando ali da vitória. Lucas Beltrão. Guilherme Paiva também é um bom nome. Grimaldo. Enzo Gonzalez. Bernardo Cuesta. Esse cara aqui também tem feito gols, né? Esse cara também é goleador. Cristian Borra da Xé é um cara pra média básica ali. Trivério também, mas eu gosto mais dele dentro de casa, né? Lá na altitude, aí os caras se garantem, né? Fora de casa é um jogo difícil ali contra o River Plate. Cara, vamos de Vitor Roque jogando em casa aí. Tem um jogo bom ali pra ele, né? Um jogo teoricamente mais fácil. O Hulk tem um jogo mais difícil. Aí vou aqui com o nome que eu já queria ir aqui no meio de campo. Vamos de Aliendra aqui. Esses meias do River são bem bons aí. Lembrando que o Atlético Nacional é uma defesa não tão boa assim pra rodada, mas joga contra um time bem abaixo ali, tecnicamente. O time, pelo que eu vi aqui, deve poupar, né? Mas, pelo nível técnico ali do seu adversário, se não me engano, o patronato, dá pra gente apostar sim na defesa do Atlético Nacional. Caso você queira, possa botar outra defesa aí. Vamos fechar assim o nosso primeiro time. Vamos criar outro, conforme eu disse pra vocês. Vou criar dois times aqui. A defesa do Fluminense é aquele negócio, né? O Fluminense tem tomado gols. Uma defesa que vai ser exigida vai ser essa defesa ali do Libertar, né? Mas é contra o Atlético Mineiro. Não sei até que ponto vale a pena ali colocar a defesa do Libertar. A defesa fora de casa aqui que eu apostaria, a do Atlético Mineiro, né? A do Atlético Mineiro seria uma defesa bem interessante ali pra gente apostar fora de casa. Esse esporte cristal não é bobo, né? Foi lá fora na altitude, venceu ali o The Strongs, né? Então fica de olho nisso. Ah, o Olimpia. A defesa que eu adoro aqui é a defesa do Olimpia. Essa defesa costuma me tá, tá? Vamos desabá-la. Esse Vitor Salazar aqui, ele é bom também. Vamos assim, porque tem dois laterais, né? Então, fica interessante. Vamos de Olimpia. Olimpia também tem um jogo bom aí, jogando dentro de casa. Fechamos assim. Lembrando que os dois times estão classificados, tá? Tanto o Atlético Nacional como o Olimpia estão classificados ali. Então, tomar cuidado aí pra depois... Ah, eu coloquei ali a defesa. São dois times tão classificados. Não sei até que ponto a motivação desses times aí pra esses jogos, tá? A motivação deve ser bem diferente ali. Vamos lá. O Olimpia deve jogar mais atrás ali, né? Com a volta do Keno. Ele tem tido um pouco menos ali de coisa, de saída pro jogo, né? Então, fica bem complicado ali pro Lima. Mas eu gosto do Lima. Eu acho uma boa pra rodada. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. O Jader. Eu gosto do Jader também. É um cara que... É volante ali, apesar de ser volante. Jorge Chamorro. O Diego Arrascaeta. Arrascaeta. Diego Gomes. Eu vou de Diego Gomes. E vamos fechar com o Yotun. Yotun joga contra o Fluminense. Não sei até que ponto é interessante. Fernandinho ali também é uma boa pedida. Eu vou de Vitor Bueno. Aqui, vamos de Hulk. O Hulk pode entregar uma pontuação básica pra gente. Hector Villalba. Pode ser interessante ali mesmo contra o Atlético Mineiro. Vou de Lucas Beltrão. O time do River precisa do gol. E aí, vamos fechar aqui. Cara, Brian Palacios. Pode ser o goleador ali. Porque esse time vai jogar sem aqui os principais goleadores. Que é o Dorlon Pabon. Que eu vou até olhar aqui. O Jefferson Duque e o Dorlon Pabon. Que são ali os dois grandes... São os caras do time, né? Inclusive, o Dorlon Pabon ali é o artilheiro aí do time na Libertadores. Então, a gente tinha que ter ali pelo menos alguém do Atlético Nacional. Pode ser interessante. Então, aqui eu vou colocar o Brian Palacios aqui no nulo, no antinegativo ali do Dorlon Pabon. Beleza? Fechamos assim mais um time aqui. Deixa eu colocar aqui o nosso banco. Vou colocar o John Arias aqui no nosso banco. Ficou um bom time. Né? Gostei bastante aí. Vou fechar aqui o nosso segundo time. Vou deixar na tela pra vocês. E é isso aí, galera. Se você tiver mais banco, feche mais SG's ali. Coloque mais opções do meio pra frente. A gente tentou trazer aqui minimamente ali algumas opções pra vocês poderem estar montando os seus times aí nessa liga aí da Libertadores no Rei do Pitaco. Então, deixe seu like se você gostou do nosso conteúdo. Se inscreve no nosso canal. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Tamo junto! Tchau, tchau.